. 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 Seu papai! Calma! Não! O que? Ele? Ele? Que? Seu... Tá ruim! Tá ruim! Tá... Eu não... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu sou normal, calma! Eu tô normal! Eu tô bom! Tá ficando! Eu sou bom! Nada! Nada! Pra quem tá falando isso? Pra quem você falou isso? Pra quem você falou isso? Pra quem? Pra quem? Diz o nome! Diz! Que o que? Pra quem? Ah! Acelerado! Caralho! 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 Dois minutos! Tu faz muita coisa! Dois minutos! F***! 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 Dezoito minutos! F***! 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 Insanho! F***! Segure! olá eu não sou do índio o que é ele? esse aqui é ele ele ta bêbado a gente fica jogando fijão quente a gente nem foi da prática no daquele lado ainda agora estamos tomando isso aqui isso aqui isso aqui não é nada é só um refrigerante ele morreu o o muito ruim olha cada edição perdeu muito infarto minha vez caralho o 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